Boa tarde, meu nome é Alessandra, eu trabalho na Fast Shop, na área de novos negócios. Aí todo mundo me pergunta, o que você faz na Fast Shop em novos negócios? Bom, tudo que é novo, novo produto, novo fornecedor, novas formas de pagamento, novas parcerias, e aí eu vou mostrar um pouquinho de casos para vocês, não só da Fast Shop, mas outros casos também, que eu acho que são interessantes, o que a gente sempre tem para agregar valor. Então, para começar um pouquinho, para falar sobre agregar valor, as lojas virtuais, elas agregam valor aos clientes e às empresas, oferecendo vantagens convidativas, para que ambos façam parte desse cenário. O consumidor online, todo mundo sabe, é exigente, ele sabe o que ele quer, ele é esclarecido, ele pesquisa, e é extremamente impaciente. Ele deseja conhecer o produto, tomar a decisão com rapidez, ele tem que estar seguro de ter efetuado essa transação com segurança, e a compra ter sido mais vantajosa. Como ferramentas de compra, que a gente tem hoje nos comércios eletrônicos bem sucedidos, são aqueles que se aproveitam das tendências para pensar em longo prazo. Investem em ferramentas estimuladoras de compra, e aqui a gente tem vários parceiros para ajudar a gente a fazer isso, que são capazes de gerar relacionamento, conhecimento de marca, fidelização, e aí a gente tem várias coisas, e-mails promocionais, cupons, bônus de fidelização, recuperação de carrinho perdido, venda casada, catálogo de produtos, ofertas especiais, ações promocionais, vale pontos, etc. Então, eu acho que, dentre todos esses meios, a gente tem que encontrar aquele que são as ferramentas que vão trazer mais lucro para a nossa empresa, mais vendas e mais conversões. Além de tudo, a gente tem que despertar interesse, e a gente sabe que a concorrência é grande, a gente tem muitas lojas virtuais vendendo a mesma coisa, a Fast Shop é uma delas, que é um player que vende eletroeletrônicos, assim como temos outras, mas a gente tem que ver o que agrega valor ao nosso cliente em forma de benefício. Mais do que despertar o interesse, o e-commerce deve ajudar o usuário a tomar decisões de compra. Então, ele vai esclarecer as dúvidas, explicar melhor os produtos, ressaltar os diferenciais, não só as características técnicas, mas também as necessidades do usuário envolvidas nessa compra. Então, barreiras, cliques desnecessários e outros problemas de usabilidade podem ser facilmente solucionáveis, oferecendo caminhos alternativos para facilitar a navegação no site. E o principal fundamento consiste em aumentar a taxa de conversão de visitantes em clientes. A gente sabe que a gente tem um mundo de Google Analytics que traz para nós números imensos de visitas e a conversão que é bom, às vezes, é muito pequena. Então, para isso, a gente tem que implicar em empenho sem precedente das empresas, a fim de agregar valor à oferta, gerar satisfação e ganhar poder competitivo em relação à concorrência. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns casos de parceria, de diversas maneiras, como exemplos de como a gente pode fazer esse cliente agregar valor a ele. Então, aqui a gente tem um primeiro case, é uma parceria muito forte que a Fast Shop fez com o Bradesco. Entre as frentes, a gente tem o que se chama Resgate na Fatura. Nós fizemos uma promoção com clientes Bradesco, são 88 milhões de cartões de crédito Bradesco, onde o Bradesco anunciava para os seus clientes de cartão de crédito e a Fast Shop oferecia o desconto. Qualquer compra, acima de R$ 250, ele resgatava 10% do valor dessa compra na fatura do cartão de crédito dele no mês seguinte. Limitado a um valor de R$ 250 no mês, mas isso trouxe uma conversão absurda de novos clientes, porque o que ele vai comprar? A mesma TV tem aqui, tem no concorrente, mas onde ele ganha vantagens? Na Fast Shop ele tem 10% de desconto. Um caso muito claro disso, são produtos, eu posso citar aqui, são produtos da Apple, que todo mundo sabe, o preço é igual em todos os lugares. Então, onde eu posso ganhar alguma vantagem? Onde a gente oferece um brinde, onde a gente oferece um desconto, e no caso, com o cartão do Bradesco, ele ganhava 10% de desconto na compra. A gente também tem o caso do check-in, que ainda está valendo, se vocês são clientes do Bradesco, cartão de crédito, indo na loja virtual, tem um aplicativo para smartphone, que é por geolocalização, e ele localiza todos os parceiros do Bradesco em um raio de 1 km do local onde você está pressionando o seu aplicativo. E ali você vai ver que você instala muito fácil o aplicativo, e ele vai te trazer aqui, todos aqui, tem a Fast Shopping, tem um posto de gasolina, tem um restaurante, e aí você vê quais as vantagens que você tem. No caso da Fast Shopping, você fazendo o check-in, a cada R$ 500 em compra, você recebe R$ 30 de volta na fatura. Então, isso traz outro benefício para o cliente, no caso do Bradesco. Além disso, nós também temos o hotsite do Bradesco, o B2B2C, que a gente chama, onde o cliente que tem cartão Bradesco vai localizar dentro do site, nessa parte aqui, simplesmente compra a mesma coisa, só que compra o cartão Bradesco com descontos, em relação ao próprio site da Fast Shopping. Ele é limitado apenas a cartões Bradesco, ele vai selecionar via o BIM do cartão, então não é qualquer um que pode comprar, realmente é só para cartões Bradesco. É a busca de vantagens, é um algo a mais. E aqui eu mostro um pouquinho dos resultados até o momento, não posso falar de números, mas eu posso dizer que nós aumentamos significativamente o número de clientes, e o aumento do ticket médio também foi muito importante, porque você está incentivando ele a gastar um pouco mais. O cliente não costuma ver o desconto como, eu vou economizar, ele fala, eu tinha separado R$ 2 mil para gastar, eu vou gastar então essa diferença em outro produto, em algo a mais, em um serviço. Então isso agrega valor também ao nosso ticket médio. E para o Bradesco, ele aumenta o share de cartões dentro da Fast Shopping, e ele aumenta o gasto dos clientes do seu cartão, que para ele é muito importante, principalmente se ele entrar no rotativo. O que eu não gosto muito, mas para eles é interessante. Aqui eu estou falando um pouquinho de venda de serviços, que são vendas casadas. No caso da Fast Shopping, nós vendemos a parte de instalação, a parte de seguros. São parceiros que vendem junto com a gente, a gente está vendendo o produto, e hoje está na mídia falando sobre a parceria de embutir serviços na venda. Tem que ser muito bem explicado, mas sempre tem que mostrar a vantagem para o cliente. Então o cliente sempre vai poder escolher a instalação, a gente tem uma equipe própria na Fast Shopping, que vem e instala o seu produto. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de comprar a instalação. É um cuidado com o cliente que a gente tem, e é muito importante para fazer a experiência de compra completa. Não só o produto, mas fazer a usabilidade, mostrar como funciona, e ver tudo o que é referente a essa compra ser uma experiência única. Aqui é um exemplo de venda com brindes. No caso, a gente fez uma oferta com a Visa. E aí as compras acima de R$ 3 mil nos produtos elegíveis, eles ganhavam a instalação por parte da Visa. A Visa fez parte da toda a parte de mídia e pagava essa instalação para o cliente, o usuário final. Esse aqui é um caso diferenciado de cross-marketing, são duas marcas muito fortes, que a princípio você fala, bom, não tem nada a ver, Apple, Nike, bom, o que eles fizeram? Eles criaram um produto em conjunto para venderem um tênis que conversa com um iPod, ou com um iPhone. No caso, é um sensor que é colocado no tênis, se comunica com a iPod, fornece todas as informações sobre a duração do treino, distância, calorias queimadas e tudo mais. E hoje é uma tendência mundial você ter esse cuidado com a saúde, esportes, então tem muito incentivo. E aí a Nike teve essa sacada junto com a Apple e criou esse aplicativo, e você coloca junto no tênis e não tem que ficar carregando muita coisa junto com você. e você consegue ainda, inclusive, ouvir por áudio as informações enquanto você está praticando a corrida, se ele vai falar se você está dentro do tempo correto, se você está gastando calorias a mais ou a menos conforme você programou. São experiências extremamente singulares e diferentes. Outro caso de parceria, que está até para acontecer, é a Android com a KitKat, é um acordo mundial entre a Nestlé e o Google, e vai se chamar, provisoriamente está chamando de Android K, e eles vão lançar essa parte da campanha, eles remodelaram a embalagem do KitKat, colocaram o robozinho, o símbolo do Android, mordendo uma barra de chocolate. Segundo eles, não houve dinheiro envolvido nessa negociação. Segundo eles, tá? O que eles dizem é que tem uma troca comercial entre as duas empresas, e o Google divulga o sistema, com o nome da KitKat, e a Nestlé faz essas promoções em embalagens, inclusive com sorteio de brindes e algumas coisas assim. Infelizmente, não no Brasil ainda. Bom, aqui eu queria mostrar para vocês uma parceria diferente, que eu acho que é um case atípico do mercado. Por favor, você pode soltar o vídeo? Obrigado. 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 Graças a Deus Não é assim que eu te amava no começo do nosso namoro? Então, só queria aproveitar essa chance para te dizer Se eu tivesse mil chances de te escolher Eu te escolheria as mil vezes Eu te amo Oi, Pri, surpresa Eu sempre falei para ela que... Oi, pai Oi, amor Estou aqui gravando esse vídeo sem você estar vendo Vocês estão vendo seu menino sentado aqui no namorado? Oi, gente, gente, estão em portai, em portai Pô, eu sei que eu não te elogio quanto deveria Desde o nosso tempo de colégio Você sempre se destacou durante os meninos com esse lindo cabelo Mas talvez agora, com uma tela grande, ela vai entender Seu cabecinho é muito fofo Lindo como o neve Eu adoro passar a mão no seu cabelo Como eu mostro a galera que você trata É aquele que você cuida mesmo Ela queria usar o cabelo Olha como o cabelo dela é lindo assim, Caixão Mas quer saber o que eu acho? Porque a cada dia que passa, você tem que ficar mais lindo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo, mãe Um beijo Um beijo Qual é o que você fez? Um beijo Um beijo Meu nome Tchiu, tchiu Primeiro eu achei que vai ser uma coincidência Ai, olha, é verdade, o dinheiro e o Marcelo. Quem vai ficar? Não, não. Foi a primeira vez. Pra mim foi surpresa, né? Eu amei tudo. Agora que eu vou falar mentira. Foi lindo. Eu sou bem lindo, eu também sou ele. Adorei. E eu amo eles. Então meus cabelos maravilhosos? Cabelo, cabelo meu. Não, cabelo, depois da homenagem. O cabelo faz parte de mim, eu falo que é como se fosse meu ouro, assim. É a minha personalidade. Bom, é um vídeo interessante, traz uma parceria extremamente diversificada. E aqui eu trago alguns pontos importantes que eu adorei pessoalmente, essa apresentação. Alguns pontos importantes. São três empresas que estão ganhando com essa parceria. A gente tem aqui a Natura, o ingresso.com e o Cinemark junto, nessa venda de ingressos online. Essa inovação, usando a tecnologia, usando os pontos fortes de cada produto, de cada parceiro. Todos tiveram a marca exposta. Então, na hora que está passando a propaganda, vocês identificam claramente os três parceiros dessa parceria. Parceiro, parceria, fica tudo igual. O lançamento de um novo produto com um custo de marketing extremamente baixo, é inovador, é uma coisa diferente. E isso transformou em marketing viral. Isso estava no Facebook, eu não sei se algum de vocês tiveram a oportunidade de ver. A Natura investe muito em marketing viral, de Facebook. Eles fazem vários. Se vocês tiverem a oportunidade, coloquem NaturaPlant no YouTube e vocês vão ver vários exemplos. Esse é um deles. E o marketing criativo aliado ao uso correto da tecnologia, a gente vê que é uma combinação vencedora. Eu acho que nenhum de vocês aqui viu esse comercial e ficou triste. Todo mundo fica emocionado com essa homenagem que foi feita. E aqui, vamos terminar a palestra dizendo sobre o mercado. A gente tem que conhecer o mercado para fazer esse tipo de ação. Eu acho que a Natura sabe muito bem o tipo de cliente para poder ter feito esse tipo de parceria. E a gente tem que pensar como o comprador entender o que esse cliente quer e o que ele precisa. Então, onde ele vai ver esse tipo de parceria? Com quem ele pode fazer essas parcerias? Você já tem alguns clientes. Todo mundo aqui já tem no seu site. Então, identifique quais são os valores enraizados nesses seus clientes. Busque abordar esse cliente com a linguagem que ele conheça. Entender o padrão de compra do seu cliente é muito importante para saber quais outras ações você pode fazer para atrair novos consumidores. E ache os parceiros ideais que possam ajudar nessas ações. Identificando seus pontos fortes que possam agregar a esses parceiros. Alguém tem alguma pergunta? Obrigada. Obrigada. Obrigada.